Não se pode perder isto, por nada. Não queres ver o que não tropeça? Olha a estada do... Ainda me mandei de casar. Deve ter visto não passas, não passas. Vai tu! Vai lá tu, a ver se há trânsito. Vai lá na frente. Vai lá, olha a pipa, vai lá a pipa. Olha a pipa, olha a tua espera. Tá, tá, tá. Caso nem acabar de palavras. Corre, corre! Ai que se tropeça numa formiga. Ai que se tropeça numa formiga. Ó Pedro! Olha a pipa vai-lhe morrer. Ai meu Deus! A cadela ao falar com a cadela! Agora é grávida, coitadinha. E a outra cadela ao lado? São duas cadelas. Ó Pedro, fala para ela que ela hoje percebe com a cadela que tu trazes. Ai, ela chegares à frente. E aí... E aí...